Modernidade e praticidade na sua cozinha O fogão Atlas 4 Bocas Atenas Glass combina elegância, funcionalidade e tecnologia para transformar sua experiência culinária. Com um design moderno em preto sofisticado, este fogão é o complemento perfeito para qualquer estilo de cozinha. Desempenho de alto nível Equipado com quatro queimadores de alta eficiência, o fogão Atlas Atenas Glass oferece um desempenho excepcional para suas necessidades culinárias diárias. Seu acendimento automático proporciona praticidade e segurança, eliminando a necessidade de fósforos ou isqueiros. Segurança e durabilidade Construído com materiais de alta qualidade, este fogão garante durabilidade e segurança durante o uso. A mesa de vidro temperado confere um toque de sofisticação e é fácil de limpar, enquanto os botões ergonômicos proporcionam controle preciso da chama. Versatilidade e conveniência Com seu design compacto, o fogão Atlas Atenas Glass adapta diferentes espaços e necessidades. Seja para preparar refeições rápidas do dia a dia ou para elaborar pratos mais elaborados em ocasiões especiais, este fogão oferece a versatilidade e a conveniência que você precisa. Bivou para sua comodidade Compatível com voltagens Bivou, o fogão Atlas Atenas Glass se adapta facilmente a diferentes ambientes, garantindo sua comodidade onde quer que você esteja. Transforme sua rotina na cozinha. Com o fogão Atlas 4 Bocas Atenas Glass, preparar suas refeições se torna uma experiência mais prazerosa e eficiente. Adquira agora e descubra como a combinação de estilo, desempenho e praticidade pode transformar sua rotina na cozinha. Adquira já o seu. Link do produto nos comentários. A palestra sempre que diminua E a怎么 andar o小 shoulders. Ata o seu. عدado